Haha, ó, 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 ó Ninho da prostituição, no baile do São Pedro As piranha chega aqui e fica daquele jeito Ô piranha tu tá com tesão, fica de quarto roçando na pica Roçando na pica, ó, ó, roçando na pica Mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Ô piranha tu tá com tesão, fica de quarto roçando na pica Vai, mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Elas brotam lá no São Pedro cheia de curiosidade Brota lá no São Pedro cheia de curiosidade Não é só pra conhecer, é pra fazer sacanagem Não é só pra conhecer, é pra fazer sacanagem Mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Moleque louco Ninho da prostituição, no baile do São Pedro As piranha chega aqui e fica daquele jeito Ô piranha tu tá com tesão, fica de quarto roçando na pica Roçando na pica Mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Ô piranha tu tá com tesão, fica de quarto roçando na pica Vai, mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Elas brotam lá no São Pedro cheia de curiosidade Brota lá no São Pedro cheia de curiosidade Não é só pra conhecer, é pra fazer sacanagem Não é só pra conhecer, é pra fazer sacanagem Mata sua vontade com o DJ terrorista Mata sua vontade com o DJ terrorista Moleque louco Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado